E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás pela Copa Verde, é oitava de final, é jogo único, tem Goiás e União Rondonópolis do Mato Grosso. Quem vencer avança para as quartas de final e o Goiás está em campo hoje em busca desta classificação. É semana decisiva, é semana de jogos decisivos e mais informações logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina, esse é o canal Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque assim você ajuda e incentiva esse espaço aqui, essa mídia independente que produz conteúdo sobre o Goiás Esporte Clube, que é feito de Esmeraldino para Esmeraldina. Então vamos lá, vamos falar de Goiás, Goiás na Copa Verde para começar esse vídeo aqui. O Goiás que entra em campo hoje às 8 horas da noite contra a União Rondonópolis do Mato Grosso, em jogo único pelas oitavas de final da Copa Verde. O Goiás vem com um time alternativo, um time ainda naquele sistema de rodízio que o Guto Ferreira vem fazendo no Campeonato Goiano. O Guto Ferreira vai estar na beira do gramado orientando os jogadores. O Goiás está em preparação aí desde sexta-feira visando esse jogo e todo o restante da semana. O Goiás tem para alguns jogadores pensando nesse jogo contra a União Rondonópolis. Então para falar mais um pouco sobre o jogo, eu preparei aqui algumas informações de Goiás e União Rondonópolis. Mas antes aqui, já deixa aqui nos comentários o que você acha da Copa Verde, o que você acha da competição e o que você acha que o Goiás deve fazer com a competição, priorizá-la, ser campeão. Qual a sua opinião sobre a Copa Verde? Deixa aqui nos comentários. Então para falar aqui de Goiás e União Rondonópolis, o jogo acontece na Serrinha às 8 horas da noite. Hoje, às 8 horas da noite, tem Goiás e União Rondonópolis, oitava de final da Copa Verde. Já até caiu aqui o negócio, meu Deus. A arbitragem do jogo aqui do Centro-Oeste, lá do Mato Grosso do Sul, é o árbitro Paulo Henrique. O nome é o que eu não consigo falar, né? O assistente é Eduardo Gonçalves da Cruz e o assistente número 2 é Diego dos Santos. Humberto. Pelo que eu pude pesquisar do árbitro, o árbitro é o mesmo que apitou Goiás e Botafogo. Não, Botafogo e Goiás, ano passado o Goiás venceu de virada, aquele jogo que o Pedro Raul fez dois gols. Ele era o árbitro do jogo, né? É o primeiro jogo dele profissional no ano, então vamos ver aí. É um árbitro que já tem experiência em Série A, então, diferente do ano passado, que veio um árbitro totalmente desconhecido, sem experiência em competições nacionais. Esse ano aí temos aí um árbitro com mais experiência na Copa Verde. O estádio é o estádio Aile Pinheiro, nossa saudosa serrinha, né? Tem capacidade para 14.525 pessoas e a carga ali beira os 13.072 pessoas, né? Os preços de ingresso são os mesmos praticados que o Renato Goiano. Cadeira, R$ 40,00 inteira e meia a R$ 20,00. O tobogã e espaço família estão a R$ 30,00 inteira e meia a R$ 15,00. Espaço de visitante tem R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia. A expectativa de público para esse jogo é bem baixa, tá? Eu acredito que deve chegar ali perto dos 3.000, porque a torcida ainda desdenha um pouco da competição, né? Ainda mais com o adversário, ainda não chama tanta atenção do torcedor. Então vai ter ali aqueles torcedores que vão em qualquer outro tipo de jogo do Goiás, eles estão lá. E também a torcida do Goiás está aí um pouco envolvida ainda. A torcida do Goiás está envolvida com o jogo que vai acontecer sábado no Serra Dourada, que o evento é estar no Serra Dourada. Então acredito que o público não seja muito bom para esse jogo. Sobre transmissão, para você que não mora em Goiânia, né? Se você mora em Goiânia, eu peço para você, vá para o jogo, o jogo vai ser bom. É bom ver o Goiás em campo, é sempre pela bandeira, né? Pelo Goiás, então se você está em Goiânia, vá para o jogo. E quem não estiver em Goiânia, para acompanhar, eu não consegui informações sobre transmissão. Ano passado quem fez a transmissão foi a da Azon, mas esse ano eu não consegui informações e não encontrei. A CBF não divulgou quem tem o direito de transmissão da Copa Verde. O retrospecto entre Goiás e União Rondonópolis é bem baixo. Foram três partidas, com duas vitórias do Goiás, nenhuma vitória do União e um empate. Foram seis gols marcados pelo Goiás e dois gols marcados pelo União do Mato Grosso. Com o mando de campo aqui do Goiás, foi uma partida e uma vitória. O Goiás ganhou por 3x0, né? Então foram zero gols marcados pelo União e três gols marcados pelo Goiás. A última partida foi 3x0 pela Copa do Brasil em 1991. Então tem 31 anos que, vai fazer quase 31 anos aí que Goiás e União não se enfrentam de forma profissional. É praticamente a minha idade. Tem muito tempo aí que Goiás e União não se enfrentam. Aqui é o chaveamento do Goiás aqui até a final, né? Então até chegar a final, o Goiás vai enfrentar esse chaveamento aqui. Então o Goiás enfrenta a União, o Brasiliense enfrenta o Tocantinópolis, o Cuiabá enfrenta o Ceilândia, o Vila Nova, o Luverdense. Todos os jogos em jogo único. Aqui é a campanha do União Rondonópolis. O União Rondonópolis que tem aí oito jogos na temporada. É o segundo colocado do Campeonato Mato Grossense. No Campeonato Mato Grossense são sete jogos. O oitavo jogo é o da Copa Verde que foi feito no final de semana agora. Ele é o segundo colocado, perdeu apenas um jogo no ano que foi contra o Cuiabá, que é o líder do Campeonato Mato Grossense. Então são cinco vitórias, dois empates e uma derrota, dez gols marcados e sete gols sofridos no ano, né? Então aí essa é a campanha do União. Eu disse que foram onze gols marcados porque eu acho que eu não contei aqui o gol contra o Real Noroeste. Então aí nos últimos cinco jogos são quatro vitórias e uma derrota, que é justamente para o Cuiabá. Já o Goiás, o Goiás aí, o Goiás vem bem aí na temporada, né? Teve um tempo aí de oscilação, mesmo fazendo rodízio e além, o Goiás vem bem nos últimos cinco jogos. Cinco vitórias, onze jogos na temporada, oito vitórias, dois empates e uma derrota. Foram vinte gols marcados e oito gols sofridos. Campanha muito boa e muito sólida do Goiás no Campeonato Goiano. Para amanhã, como o Goiás vai utilizar um time alternativo, uma mescla de jogadores, né? São jogadores que já jogaram no Campeonato Goiano. A gente já viu até um time semelhante a esse dentro do Campeonato Goiano. Então eu acredito que amanhã vai ser o primeiro jogo que o Tadeu não joga. Então, para mim, o Goiás vai da seguinte maneira. Com Marcelo Rangel, Sidmar e Edu na dupla de zaga. Hugo e Bruno Santos. William Oliveira, Johnny Lucas e Marquinhos Gabriel. Alisson na esquerda, na ponta esquerda. Palácio na ponta direita e Felipe Costa no centroavante. Aqui pode ter algumas outras novidades. Por exemplo, o Matheus pode começar a jogar no lugar do Marcelo Rangel. E o Gabriel Novaes pode estrear, né? Porque a sua estreia começando como titular lá no ataque. Também pode ter a novidade do Felipe Baços no meio de campo, né? Mas eu acredito que não vai fugir disso aqui. Porque são jogadores que precisam de minutagem. Jogadores que estavam no departamento médio. Jogadores que chegaram recentemente. Então, são esses jogadores que jogaram menos que vão entrar em campo. Aí, no segundo tempo, deve-se utilizar alguns jogadores da categoria de base. Jogadores que foram promovidos após a Copa São Paulo. Talvez o Wendel possa começar jogando também. Mas eu acredito muito que o Guto Ferreira vai utilizar um time mais encorpado. Um time com mais rodagem para esse confronto. Porque o Goiás vai tentar essa classificação aí. Já porque o jogo é único, né? Então, já tentar a classificação e não jogar essa pressão, né? Para cima dos meninos sub-20 como foi feito no ano passado. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa sugestão de time. Deixe aqui para vir a escalação. A sua escalação que você acha a ideal para jogar com a União Rondonópolis, né? Então, vamos debater aqui sobre como o Goiás vai a campo hoje. A partir desse momento do campeonato goiano, do ano, né? Estágio do ano, agora começam as competições em mata-mata, né? Então, agora as fases finais, campeonato goiano, as partes finais, né? Que começam agora nesse final de semana, né? No Serra Dourada vai ter Goiânia e Goiás. E no próximo domingo vai ter Goiás e Goiânia na Serrinha. E no meio da semana, no dia 1º, vai ter a primeira fase da Copa do Brasil. Asa de Arapiraca versus o Goiás, né? Nesse jogo aí o Goiás tem aí a vantagem do empaio. Então, para falar um pouco aqui de opinião sobre o jogo, né? A Copa Verde, eu fiz aqui um vídeo falando sobre a Copa Verde, né? A Copa Verde ainda não está nas graças dos torcedores, não só do Goiás, mas principalmente do Goiás. Porque o Goiás participou pouco, é a terceira participação do Goiás na Copa Verde. A Copa Verde ainda não tem o carisma necessário para convencer os torcedores a frequentarem o estádio, a comprar a ideia dessa competição. Até porque a Copa Verde vinha sendo disputada no segundo semestre. Então, isso dificultava muito, porque chegava num momento que estava numa fase mais decisiva de outras competições nacionais que deixava a Copa Verde um pouco em segundo plano. Agora, dessa vez, está sendo disputada no primeiro semestre, né? Dando aí uma oportunidade melhor dos times chegarem e competirem de fato, né? Porque não vai concorrer com o Campeonato Brasileiro ou a possível Sul-Americana ou fases finais de Copa do Brasil. Agora, vai ter o seu valor, né? Que o campeão chega direto na terceira fase da Copa do Brasil. E eu acredito que o Goiás, como o maior time do Centro-Oeste, como eu disse no meu vídeo aqui sobre a Copa Verde, o Goiás tem que chegar para ser campeão. E eu acredito que o time que o Goiás está colocando, mesmo sendo um time alternativo e não indo com 100% de força total do Goiás, é um time bastante equilibrado, é um time bastante bom, os jogadores que são disponíveis para a Copa Verde. Ano passado, a gente teve muitos problemas para disputar a Copa Verde. Foi até um pedido do Eduardo Pinheiro em colocar os jogadores do Sub-20, mais alguns jogadores com menos minutos, para disputar a Copa Verde. O time acabou tendo um treino apenas, teve toda aquela bagunça, aquele adiamento, remarcando o jogo do Corinthians, que foi para o dia que era para a Copa Verde. Aí, o Goiás foi quase todos Sub-20 contra uma equipe principal, né? Que era uma equipe principal, não, uma equipe profissional, que era a do Real Noroeste. Agora, nesse ano, o Goiás está se preparando para essa competição, desde sexta-feira, o dia que voltou ali a treinar depois do jogo contra o Morrinhos, já separou o elenco, já colocou os jogadores que iriam disputar a Copa Verde e vem fazendo a preparação, analisando aí o time do Union Rondonopes e tem jogadores aí que já foram até titulares da equipe do Goiás nesse ano. Então, a expectativa minha é que o Goiás se classifique e se classifique com segurança, né? Não é fazendo desenho, o Union Rondonopes não é um time bobo, como disse aqui, ele é o segundo colocado no Campeonato Mato Grossense, né? Acima de times que já frequentaram até Série B, que é o caso da Luverdense, né? Times do Mato Grosso aí que mais tradição estão atrás do Union Rondonopes. Ele perdeu apenas um jogo e está atrás apenas do time que é o soberano do estado, né? Que é o Cuiabá. Então, acredito muito que o Goiás saia classificado amanhã. Não acredito num placar elástico. Os Jogos da União são jogos que parecem bem truncados, um time que sabe jogar futebol. E a Liga é de 1x2x1 ou perde pouco gol, né? Perdeu de 2x1 para o Cuiabá fora de casa, né? Dentro de casa está 100%, não perdeu nenhum jogo, nem sequer empatou. O Goiás tem que estar com seriedade e concentrado, independente de quem entre, para conseguir essa classificação. E já está na hora do Goiás ser campeão da Copa Verde, né? O Goiás aí na sua terceira participação. O Goiás que precisa reafirmar que ele é o dono da região. O Goiás é o maior do Centro-Oeste, o maior time do Centro-Oeste e o maior time do Centro-Norte, né? Ali a Copa Verde tem um pedacinho do Espírito Santo, né? Os times do Espírito Santo disputam a Copa Verde. Então, o Goiás, sem desmerecer o Cuiabá, né? Que é o outro time de Série A que disputa a competição. O Goiás é o maior da região, é o maior do Centro-Oeste e é um time com mais tradição. Então, está na hora do Goiás ser campeão e reafirmar isso para a sua torcida. E é um título a mais para o Goiás. É bom demais vencer, ainda mais vencer as competições que estão ao nosso alcance, né? Não que o Goiás não possa ganhar numa Copa Sul-Americana, não ganhar numa Copa do Brasil. A Copa Verde oferece mais chances para o Goiás justamente pelo nível técnico que o Goiás tem e a qualidade técnica que o elenco do Goiás tem hoje, né? Nos outros anos, o Goiás foi muito bom em Maria. Em 2019, o Goiás perdeu até colocando seu time principal em campo, né? Foi lá, ganhou aqui do Cuiabá, na Serrinha, com o time reserva. Colocou o time principal em Cuiabá para jogar, perdeu de 2x1 e foi desclassificado nos pênaltis. Então, é isso, torcedor. Diz aqui nos comentários o que você acha aí desse Goiás, o que você acha que o Goiás deve fazer com a Copa Verde. Ela tem o seu valor. E para você, qual a sua expectativa do Goiás na Copa Verde? Agradeço a você que ficou comigo até esse momento do vídeo. Convido a você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio e o Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Eu sou o Goiás Esporte Clube, eu sou o Goiás.